Eu queria apenas registrar o meu repúdio, se alguém tinha dúvida de que o Brasil vive num estado de exceção, num estado policialesco, a invasão da Escola Florestan Fernandes pela polícia é uma demonstração covarde de truculência, típica de regime de exceção. Então esse é o meu depoimento de absoluto repúdio ao que aconteceu na Escola de Formação da MSB. Obrigada.